Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez com vocês aí ó, Carlos Maggioli, beleza? Venho aí fazendo um vídeo aí, um box aí, que eu recebi há um tempinho aí, só que eu não tinha aberto a caixa, entendeu? É daquela marca Fukin, Fukinchen, Fukinten, desculpa aí do palavreado, entendeu? Mas é um tipo um espremedor de frutas, que você bota a fruta ali dentro e só sai o caldo dela, entendeu? Entendeu? Triturador, uma coisa assim. E mostrando pra vocês aí, entendeu? Como que ele vem na caixa aí, entendeu? Alguém poder me ajudar aí, me falar o nome correto, entendeu? Fukinchen, entendeu? Que tem no Shoptime, a venda. Aí eu mandaram aqui pra casa, já há um bom tempo, só que eu não abri. Aí eu não tava nem usando, aí eu falei com a minha esposa, não, vou abrir. Vou abrir pra ver e vou fazer um box. Fazer um box dele pra ver se é legal mesmo, se vale a pena, como que é, entendeu? Vai ser um box aí, primeira mão. Ferramenta pra abrir, ó. Vou abrir a faca lá. Peguei a faca da Dona Maria. Vamos abrir aqui, ó. Só assim mesmo, ó. Peraí, deixa eu pegar com a outra mão. É, rapaz. É, muito bem loucada, hein. Olha que surra, hein. Falaram que é muito bom, mas eu não tenho... Eu nunca abri. Primeira vez que eu tô abrindo agora. Olha, olha, olha. É um... Manual de instruções... Olha, o nome eu não sei pronunciar. Fulking Chen. Fulking Chen. É de frutas, entendeu? Aqui, ó. Opa, ó. Rede autorizada. Dois anos de garantia. Poxa. Impor. Muito bom, hein. Dois anos de garantia. Muito interessante. Mas deixa pra lá os papéis. Vamos tentar tirar aqui. Como que eu vou tirar agora? Olha. Estranho, hein. Ai, deixa eu tombar aqui. Pra poder fazer a retirada. Ai. Desculpa aí atrapalhada aí. Mas sozinho. Sem suporte. Desculpa atrapalhada aí. Deixa eu pausar aqui e já tô voltando pra tirar. Vou tirar só da caixa. Voltei com ele. Olha, dá trabalho, hein. Vamos botar a caixa pra lá. As primeiras invenções. Muito bem embalado. Plástico bolha. Olha. É pesado, hein. Pesadinho, hein. Olha. Deixa eu botar aqui. Aqui. Olha. É muito interessante, hein. Muito mesmo. Vamos abrir ele. Vamos abrir ele. Olha. Nunca tomei uma costa assim pra abrir um produto. Nunca tomei uma costa assim pra abrir um produto, hein. Vamos abrir. Com a mão só fica difícil, gente. Com a mão só é sofrimento, hein. A gente tá tentando. Olha. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Interessante, hein. E filtros. Um tanto de tipo de filtro aqui, ó. As hélice aqui. É, rapaz. Deve ser muito bom, hein. Deve ser muito bom. Mesmo. Aqui, ó. Tem a... A saída aqui do... Acho que a saída do suco é aqui. Acho que do bagaço é aqui. Não. Não. Aqui, não. Né? Né, não. É só o acabamento mesmo. Entendeu? Muito show, hein. Muito show. Aqui são peças. 3 acessórios pra ela. Deve ser acessório pra botar aqui em cima, ó. Ó. Ah. Aí. Show. Eu acho que é isso. Aí. Aí. Show. Show, show, show. E tem os outros acessórios. Vem aqui, ó. E um canecãozinho. Recipiente aqui pra... Colocar do lado de cá, ó. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Ah. Pegar de quina aqui. Legal. Legal mesmo. Pegar outra vasinha. Olha, é muito ruim fazer um box com a mão só, hein. Ó. Sofrimento, hein. Sofrimento. Tem que utilizar até o pé, gente. Utilizar até o pé. São dois canecãozinhos. Duas vasilhinhas. Recipiente, ó. Bota um do um lado, outro do outro. Entendeu? Muito show. Muito show mesmo. Aí vem aqui a outra peça. Pra não se machucar, né. Não ser triturado. Colocar aqui a fruta aqui, ó. Interessante. Interessante. E isso aqui é pra higiene. Limpeza. Uma escovinha. Pra escovar as partes mais... Mais apertadas, entendeu? E vamos aqui. Vamos aqui ver o manual aqui. Vamos aqui ver o manual. Botar a V aqui. Especificações. É, tem um pilãozinho. O nome daquele ali é pilão. Isso aqui, ó. Pilãozinho, entendeu? Entrava de segurança. Filtro. Saída para a polpa. Hum, legal. Legal mesmo. E a potência disso, que eu mesmo não sei. Ser sincero pra vocês. Eu estou abrindo agora. Abrindo agora. Eu não sei a potência disso. 110. Potência. Aqui, ó. Potência. O modelo 110 aí, ó. E o modelo 220. O modelo SJ02. Frequência. Potência. Cor. Entendeu? Muito interessante. Muito interessante. E parece ser um bom produto. Porque pela garantia de dois anos, entendeu? Pela garantia de dois anos que deram, parece ser um bom produto. Eu espero ter uma oportunidade pra eu poder utilizar isso. Muito show. Muito show. Slon Joyce. Juicy. Prêmio. É. Eu espero que seja... Seja bom, né? É que... Foi um presente que nós ganhamos. E vamos ver o que... Como que vai ser... Como que ele vai funcionar. Entendeu? Como que ele vai suportar. Aí, mais pra frente, eu faço um review dele. Um review dele pra vocês verem. Porque eu mesmo tava curioso em abrir a caixa. Mas eu falei, não, vou deixar depois. Vou fazer um box. Porque eu não sabia o que tinha escrito. Não sabia de nada. Não sabia nem que era dois anos de garantia. Entendeu? Mas olha, muito interessante, hein? Muito interessante mesmo. E foi presente, né? Eu não sei o valor. Eu não sei o valor. Mas... Eu acho que é um presente bom, hein? Olha. Vem agradecer a vocês aí, ó. Puder ver aí o meu vídeo aí. Gostou do vídeo? Dá um like lá. Se inscreve no meu canal. Curte lá. Entendeu? Um abraço aí, ó. Seu amigo Carlos Maggioli. E aí E aí E aí E aí